Bom dia! Hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma história que se fala sobre os gatos, de quando eles estão doentes, eles se escondem ou eles saem de casa. Sim, né? Saem de casa. Não deveriam sair de casa, porque o gato não pode sair de casa. Mas que o gato sai de casa, ele foge de casa pra morrer em outro lugar. Ou então, o gato vive dentro de casa, daí ele começa a catar um cantinho, começa a se enfiar embaixo dos móveis ou dentro do guarda-roupa, porque ele está doente. Então, se isso é verdade ou não, realmente isso acontece, porque os gatos, apesar de eles serem domesticados e viverem dentro de casa com a gente há muitos, muitos anos, eles preservam ainda um pouco do instinto selvagem deles. Então, o que acontece? Assim como os gatos são caçadores, eles têm as presas deles que eles caçam, eles também são presas pra outros animais. Então, se eles estão doentes, eles não estão conseguindo se mexer direito, eles não estão com força pra lutar, pra reagir, eles podem ser caçados por bichos maiores. Então, o instinto dele é se esconder pra se proteger. E por isso, até hoje, eles fazem isso. Então, sim, é verdade. Quando o gato tá doente, não todos, né? Mas eles costumam sair de casa, no caso que era antigamente, né? E muitas vezes não voltam mais, porque quem vai achar o gato? Se ele vai achar um lugar pra se esconder na rua e ele tá doente, daqui a pouco ele já nem consegue mais se mexer direito e ninguém mais vai encontrar o gato. Então, realmente o gato acaba morrendo na rua. E dentro de casa eles procuram algum cantinho da casa, algum móvel que de repente tem uma portinha aberta. Justamente por isso, por causa desses instintos lá de antigamente que eles ainda têm. Outra coisa que mostra um pouco também desse instinto dele de preservação é o sono do gato. Dificilmente o gato tem um sono bem profundo, que a gente possa passar perto, fazer algum barulho e ele não dê pelo menos uma mexidinha na orelha, né? Geralmente o gato tem algum sono um pouco mais profundo e vários sonos bem leves durante o dia. Apesar de que eles ficam dormindo boa parte do dia, raramente eles dormem mesmo assim, sabe? De não escutar nada, de não ver nada. Justamente por isso, porque eles precisam estar atentos a qualquer barulho, qualquer coisa que desse, né? No caso lá na selva, perto deles, eles precisavam estar antenados pra se defender. Mas dizer assim que o gato se esconde porque ele sabe que vai morrer, isso não é verdade. Ele se esconde porque ele tá doente e ele quer procurar um lugar mais sossegado, pra ele ficar ali mais quietinho, ninguém incomodar ele, nenhum outro bicho pegar ele. Mas ele não sabe que ele vai morrer, né? Nenhum animal tem essa capacidade, assim, de prever o futuro, de que ele vai morrer. Mas quando os veterinários dizem, né? Que quando o gato chega nesse ponto de tá se escondendo, se isolando, é porque a situação já pode estar bastante grave. Então tem que levar urgente pro veterinário. O problema pode ser físico, qualquer problema de machucado, de doença que tá deixando ele debilitado, como também pode ser um problema emocional. O gato pode estar com depressão, pode estar, sei lá, incomodado com alguma outra situação. Pode ser um problema, assim, mental mesmo, sabe? De tristeza. Então, como sempre, é bastante importante sempre estar atento ao comportamento do gato. Qualquer coisa diferente que o gato comece a fazer, que a gente perceba, é muito, muito importante procurar ajuda. Porque essa história de que o gato demora a demonstrar, que o gato, às vezes, tem alguma coisa e a gente não percebe, que ele demonstra, assim, sabe? De que tá tudo bem. Isso é verdade. Então, quando se percebe um problema no gato, geralmente a situação já tá bem pior do que parece ser. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!